Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica boa para quem comprou um sítio, às vezes o sítio já tem uma casinha velha, que vem aqui no meu caso, aí vem aquela dúvida na cabeça se derruba a casa velha para fazer outra ou se aproveita e reforma ela. Eu trabalhei 17 anos nessa área da construção civil, eu acho que dúvida de o que aguenta, o que não aguenta, as minhas dúvidas é pouca e eu vou mostrar para vocês o que é que compensa ou o que não compensa, na minha opinião. Se a casa tiver estrutura, mesmo que ela seja velha, ela esteja estrutura, compensa você descascar o reboco, fazer um reboco novo, trocar as portas, trocar a coberta, de repente, sei lá, aproveitar a madeira velha, que tem madeira velha, que é melhor do que madeira nova. No meu caso aqui, não vai dar para reformar essa casinha, não vai dar, por quê? Porque ela está toda comprometida, o rodapé dela não dá para aproveitar, está todo se desmanchando. Se você arrudear, traz aí o rio daí, se arrudeia ela, você vê que ela não tem mais estrutura. Olha só como é que está a situação dela. Aqui para cima não tem problema não, aqui a gente joga uma massa, joga uma massa nessa buraqueira, tampa, dá acabamento. Agora aqui, que é a parte principal, tapou, ó. Isso é uma casinha de, acho que deve ter no mínimo aí uns 80, 90, 100 anos ou mais. Isso aqui tinha como aproveitar, ó, tapar essa buraqueira, por isso aqui não atrapalhava não. Agora é aqui, ó, o segredo está aqui, ó, olha só como é que o pé dessa parede está rachando, cheio de trincas. Se você comprou aí seu sítio aí, ou já tem seu sítio, quer reformar, aproveitar a casinha velha, você olha isso aqui, olha o pé dela embaixo. Olha só. Toda se desmanchando, ó. Aí o que é que eu vou fazer? Vou desmanchar ela. Vou desmanchar ela. Vou aproveitar uma parte desses tijolos para fazer, para ajudar, fazer nem que seja a base da outra. Mas eu vou fazer nesse mesmo local aqui. Quando eu começar a reforma, eu vou postar para vocês aí o passo a passo, como é que a gente faz uma sapata de uma casa simples, sem gastar muito, sem precisar de ferro, sem nada. Faz ela normal, comum, e para ela durar muito, muito tempo. E vira aí. Aí quando a gente começar a outra, a gente posta para vocês aí. Aí fica a dica aí. Nem sempre uma casa velha dá certo reformar ela. você tem que avaliar a base dela, a estrutura dos pés dela embaixo, como é que está. Se tiver boa, não tiver um trincão, não tiver se desmanchando que nem essa daqui, aí compensa. Você descascou o reboco, troca a coberta, troca as portas. Essa daqui foi tudo fechada. As portas e a janelinha dela, tem uma casinha abandonada. O cara fechou para guardar as ferramentas dele. E é o que eu faço aqui. Só que eu vou aproveitar ela para a gente curtir aqui. quando a gente vir menos passar a chuva, quando a gente vir botar a roça. Fica na paz vocês aí. Qualquer coisa aí, comenta embaixo que a gente vai ter o prazer em dar mais dicas. Viu? Ok. E aí E aí E aí